E por isso eu deixei, aparecendo o áudio, pode ser o clássico lindo, preta-mede, pera-não, vitória e silva, e julho que o sério para o tempo, aparecendo o áudio. Rogério Celestino, de meio, da nuota. Eles, é da corpí, com o deputado 5, com o deputado 5, Juliano Marangelo, Julio César Pimborchi, Claudio José do Centro, Alberto Saludo, Maicon, Tichari, com o deputado 3, Esmeralda Esquerda, Esmeralda Esquerda, o senhor de São Zalelo, é da corpí, com o deputado 2, Betinho Chave, e Sérgio Macarolini, Raul Pacote, Rogério Celestino, e o Reva, e o Reva, e o Reva, e o Reva, e o Reva. Entra o seu canto, que nem vê. Fipe, não pode deixar entrar o seu canto. Aplausos Cuidado a nós que não tinha esse braço em mim Ponto de chegada para a Marcos do Leste da Silva Tem que brigar nesse esgrima aí, ó Briga na esgrima Boa, tá certinho aí Não pode cair para o baixo, Felipe Esse joelho de baixo tem que contar, Felipe Felipe, não pode perder esse pescoço aí, ó Tá no começo ainda, Felipe Um braço, um braço, um braço, cuidado Um braço, uma figura aí Um braço, uma perna nele, Felipe Um braço, perna, mira Um braço, perna, mira e não nos pede com eles, que parecerá forte, mas serão excluídos no chamele, e não nos pede com a sua filha, e não nos pede com a sua filha, e não nos pede com a sua filha, que parecerá forte, mas é bem mais curido, que é a verdade, e não nos pede com a sua filha, que parecerá forte. Tem que pegar as costas, tem que pegar as costas, tem que continuar o pegar, a filha! Você está muito parado lá em cima, cara. Caranjo, cuidado lá em cima, cara. Por aqui. Pega de Под. Caranjo, vai mais fácil da ele. Aí, aí, aí. Vai de cima aí, olha. Vai girar, vai te puxar com a trilha, assim. Vamos! Aí! Você tem que ganhar o cinto pra colocar o gancho. Vai entrando no joelho direito, primeiro. Faz o cinto, vai entrando no joelho direito, mas faz o cinto. Não, não, não. 100kg, 100kg, solta o braço, solta o braço, solta o braço. Aí mano, aproveita aí, ó. Acompanha. Vai vir, ó. Só que o braço, vai, ó. É! Obrigado. Abaixa ele. Vem cá. Acerca em espaço lindo. Este é pesadíssimo. Bruno Pérez é félix primeiro. O terceiro é forte. Bruno Pérez é félix primeiro. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Atenção. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Olha o triângulo aí. Fecha. Fecha o triângulo aí. kaldi. Tua palavra,ты também. Vem, vem. Não há fr sowudo! Vem, vem, vem... �� liberals. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Você tem que passar o braço dele, mano de cara, sua barriga, PLB O DTDA aí não adianta, você tem que passar o braço dele pra cá Boa Agora tem que ir pra esse braço esquerdo aí, Felipe Felipe, esse braço esquerdo, o senhor tá errado aí, ó Boa, sai do pé dele Bora, bora, bora Sai, Felipe Bora Bora Bora, Felipe Bora 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 Vai Bora Bora Vai Cerrando Cora Agora ele tem que entrar agora. Sobe! Bora, 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 bora!